Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar a revista Veja, a primeira do ano de 2022, a edição 2771, de 12 de janeiro de 2022. Esta que traz as expectativas para o ano de 2022. Na capa, um ano para entrar na história. Porém, nós vamos para a página 28, na sessão Brasil Polícia, numa notícia bastante preocupante. Alerta na fronteira. Documento obtido por Veja, relata que dois dos maiores e mais violentos cartéis mexicanos estão avançando em direção ao Brasil. A matéria é assinada pela Larissa Borges. Nós temos, para dar suporte, três fotos e um infográfico. As fotos, tráfico, ralisco, esta primeira foto no alto, vejam, cartel de ralisco, e Sinaloa, do lendário El Chapo. Vejam, o El Chapo, o traficante de maior fama das últimas temporadas, que está preso nos Estados Unidos. Expansão pela América do Sul Na lista dos dez criminosos mais procurados do Departamento Antinarcóticos dos Estados Unidos, a DEA, quatro são chefes de dois dos mais perigosos e violentos cartéis do mundo. O de Sinaloa, cujo mais famoso capo, Roaquim El Chapo Guzman, que está preso, admitiu ter matado pelo menos duas mil pessoas. E o ralisco Nueva Generación, CJNG, que atua no tráfico internacional de drogas sintéticas, executa sequestros, promove assassinatos e é considerado atualmente o maior grupo criminoso do México. Veja, teve acesso a um relatório que alerta para um movimento que vem sendo observado há algum tempo e tem se intensificado nos últimos anos e chamado a atenção das autoridades. Esses cartéis, que antes concentravam as ações na América do Norte, estão expandindo suas operações por toda a América do Sul, especialmente nos países que fazem fronteira com o Brasil. O documento, produzido pela Embaixada Brasileira no México, a partir de informações colhidas pelos serviços de inteligência de vários países do continente, relata que os cartéis já operam intensamente no Equador e no Chile, onde foram apreendidos vários carregamentos de drogas oriundos diretamente de portos do México. Um laboratório associado ao cartel Ralisco já foi desmontado e traficantes ligados à Sinaloa foram presos. Há sinais de que os mexicanos também operam no Paraguai e na Bolívia e usam o Suriname, a Guiana e a Guiana Francesa como entrepostos para exportar drogas para a Europa. A novidade é o avanço em direção ao Brasil, que além de servir como corredor de passagem para outros continentes, também é um dos maiores mercados consumidores de cocaína e de drogas sintéticas do planeta. Veja que nós temos um infográfico com um mapa da América Latina mostrando as rotas que nós fomos descrevendo nos textos. O texto que dá suporte ao infográfico, o Cerco dos Narcos, os cartéis mexicanos de Sinaloa e Ralisco já operam no Brasil e espalham bases por países da América do Sul. Vejam que o cartel de Sinaloa está no norte do México e o de Ralisco no centro-sul do país. E as rotas para a entrada do tráfico no Brasil utilizam vários países sul-americanos. Guiana Francesa, Suriname e Guiana. Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e Chile. Ou seja, todos os países da América do Sul, com exceção da Colômbia, que é um concorrente direto, da Argentina e do Uruguai. A Polícia Federal já detectou conexões dos cartéis com facções criminosas, como o PCC, mas ainda não há evidência sobre a atuação direta dos mexicanos em território nacional. As autoridades trabalham com a hipótese de que a expansão de Sinaloa e Ralisco pode ter o desembarque no Brasil como um dos objetivos principais. Como economia maior, que é praticamente a soma de todas as demais economias da América do Sul, o Brasil oferece uma possibilidade mais ampla de manter organizações voltadas para a lavagem de dinheiro dos cartéis sem chamar muita atenção. Diz o delegado aposentado da Polícia Federal, Jorge Pontes, colunista da Veja, que acrescenta É preciso ficar muito atento a esse avanço. Um país não consegue enfrentar sozinho criminosos internacionais desse porte. Relatório produzido pela Embaixada inclui outras suspeitas. As novas bases dos cartéis mexicanos estariam sendo erguidas em países onde os traficantes contariam com a falta de fiscalização, a leniência e até mesmo o apoio direto de alguns governos. E cita dois exemplos. A Venezuela, que ofereceria instalações para facilitar receber as quadrilhas, e mais recentemente o Peru, que teria voltado a ser um polo de atração depois de abrandar regras e instrumentos de combate ao narcotráfico. Informações advindas do Peru dão conta de que apenas 600 hectares de plantação de coca, dos 25 mil que são a meta anual da Polícia Nacional Antidrogas, foram erradicadas. Sendo que após a posse do novo governo de esquerda do referido país, o novo ministro do interior, Juan Manuel Carrasco, ordenou paralisar as ações de erradicação, ressalta o documento. A folha de coca é a matéria-prima para a fabricação da cocaína. Com relação à Venezuela, as suspeitas são mais graves. Caracas estaria disponibilizando logística para os narcotraficantes dispostos a se instalar no país. Nós temos que ficar muito atentos com isso, porque, por exemplo, nós vimos recentemente que a Síria, para sair da violenta pobreza, tornou-se um país oficialmente narcotraficante. No mundo do crime, os orcrins dedicados ao tráfico de drogas têm conhecimento de que a cocaína flui na Venezuela e pela Venezuela. Haja vista que, na vizinha Colômbia, organizações criminosas lutam para entrar e se beneficiar das instalações que a Venezuela oferece para o tráfico de drogas, afirma o relatório. Procurada, a Embaixada do Peru informou que tem uma política antidrogas até 2030, que prevê, entre outras medidas, a erradicação direcionada e sustentável das plantações de coca. A representação diplomática da Venezuela não se manifestou. Para o delegado Braulio do Carmo Vieira de Melo, secretária de Junto de Operações Integradas do Ministério da Justiça, órgão responsável por sistematizar e coordenar ações contra a criminalidade nas fronteiras, o Brasil está atento ao problema e tem se empenhado em coibir o tráfico nos mais de 17 mil quilômetros de fronteiras. No ano passado, foram apreendidos na região 592 toneladas de drogas, 77 milhões de reais em dinheiro e 229 pessoas foram presas. Claro que todas essas operações significam, na verdade, um percentual muito pequeno em relação ao total de pessoas envolvidas e de dinheiro ligado ao narcotráfico. Mas, pelo menos, algumas ações estão sendo tomadas. Um grande abraço e eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Maza.